Olá pessoal, eu sou a Karina Tonka, Tonquinha. Hoje eu vou fazer para vocês uma receita muito gostosa que a gente pode comer durante o jejum intermitente. É peixe com leite de coco. Eu gosto de fazer com tambaqui, porque ele tem uma gordurinha que dá uma dourada nos legumes. Mas não tinha para comprar. É da mesma linha desses peixes da Amazônia. Aí dessa vez a gente pegou pirarucu, filé em cubos. A gente vai usar essa aqui e vamos ver como que fica. Você pode usar qualquer peixe. Esses peixes da Amazônia a gente compra na loja da Swift. Eu não sei se tem em outro lugar. Você pode colocar qualquer peixe que você quiser. Mas, por exemplo, eu fazia com pescada, com merluza, eu achava que ficava seco. O que ficou mais gostoso foi o tambaqui. Agora vamos ver o pirarucu como que vai ficar. Então, primeiro, você vai colocar a cebola. Os ingredientes e as quantidades estão na descrição, tá? Então, eu gosto de fazer nessa forma de pizza. que ela tem uma tampa que dá para você colocar e abafa os legumes e o peixe e aí fica bem cozidinho. Mas você pode fazer em qualquer panela. Agora, se você quiser essa panela, eu comprei na internet. A marca dela é Fulgor. Eu não achei outra marca que tivesse esse modelo. Então, antes de ligar o fogo, sem nada, não tem nada na panela, vou colocar a cebola. Vou fazer uma cama de cebola. Eu corto em rodela e não separo, eu deixo assim mesmo, porque ela faz uma caminha para batata. Normalmente, eu fazia com a batata normal, qualquer batata. Mas hoje eu vou colocar a batata doce, que é muito bom para o nosso jejum intermitente. Aí, fez a caminha com a cebola, a gente põe a batata doce. Que é assim, teoricamente, o mais durinho embaixo, né? O que é mais difícil de cozinhar. A cebola é porque, por exemplo, quando desce o caldinho do tambaqui, aquele olhinho do tambaqui, dá uma fritadinha na cebola, fica bem douradinha. E a batata doce, eu gosto de pôr logo em seguida, porque ela demora mais para cozinhar. É bom ficar embaixo. Aí, depois eu coloco a cenoura. E a cenoura também, se ela não ficar tão molinha, ela é gostosa do mesmo jeito, né? Porque a cenoura é boa até tudo. Aí, depois que eu coloco a cenoura, eu gosto de pôr o peixe e, por último, o tomate. Porque eu acho que o tomate por cima, ele deixa o peixe mais molhadinho. E a cenoura é boa. E aí, a montagem ficou assim. Aí, agora a gente vai jogar o leite de coco. Misturar o leite de coco com tempero. Aí, vocês colocam o tempero que vocês quiserem. Eu gosto do sazão de limão. Eu acho que dá um gosto muito bom. Aí, vocês põem o que vocês gostarem. Qualquer tempero. Eu coloco dois saquinhos. Leite de coco, um vidrinho. Eu gosto do leite de coco da só coco. Porque o resto, eu acho que tem gosto de sabão. Aí, mistura num potinho. Pra pegar o gosto em tudo. Pra não ficar só num... Porque é isso aqui que vai temperar tudo. Ali dentro, eu não coloquei tempero nenhum. Isso aqui é o que vai temperar tudo, ó. Então, aqui tem que estar todo o tempero que vocês quiserem colocar nos legumes e no peixe. Aí, esse aqui você só vai jogar por cima. Pronto. Só espalhar mais ou menos ali. Aí, você vai ligar o fogo. Aqui, ele vai... E vai deixar ele no mínimo. Mais baixinho. Eu gosto de deixar um pouquinho no começo, pode dar uma esquentadinha. A hora que começa a borbulhar, eu ponho no mínimo, no mínimo, no mínimo. E aí, vai ficar 30 minutos. Ó, eu ponho 30 minutos, mas aí você tem que ver. Por exemplo, se for um peixe que vai soltar muita água, você fica de olho pra não transbordar e melecar tudo. E se for um peixe igual o tambaqui que solta óleo, que não solta água, ele vai secar esse leite de coco e vai queimar. Então, daqui uns 15 minutos, a gente dá uma olhadinha pra ver como tá. Ok? Ó, deu 15 minutos e ainda tem bastante líquido, tá vendo? Tá borbulhando bastante. Então, eu não vou pôr mais nada. Mas se tivesse secando, aí você pode colocar leite. Ó, esse peixe solta bastante água, porque ó, deu 30 minutos e olha como que tá de caldo. Eu vou aumentar um pouco o fogo pra ele dar uma curada. Eu gosto dele mais cremosinho, esse caldo. Eu não gosto desse caldo muito... Vou aumentar o fogo. Aí. Aí ele vai dar uma apurada. Aí a gente já experimenta pra ver se ficou bom. Eu cozinhei mais uns... Cozinhei mais uns 4 minutos pra engrossar o caldo. Vocês viram como diminuiu já no fogo alto. Aí joguei um pouco de coentro, que eu tinha congelado. Vamos ver se vai dar um sabor bom. Aí eu já falo pra vocês, ficou gostoso. Vamos ver... Batata doce. Hum, bem molinha. Muito bom. Vamos ver se pirarucu é bom. Hum... Hum... Muito bom. Hum... Saboroso. Bem macio. Suculento. Não ficou seco. Ficou top. Pode fazer aí na casa de vocês. E me contem se vocês gostaram. Se deu certo. E deixe seu like. Compartilhe. E até a próxima. Bye, guys! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.